Direção do Sindicato, do Servidor Público e todos os servidores desses sindicatos e também o Sindicato dos Agentes de Edemias e todos os seus servidores. Porque, como sindicalista também que sou, não existe sindicato forte se não tiver a participação da categoria. Então, eu quero parabenizar a categoria para isso. E quero também, para não ser repetitivo, corroborar com as colocações do vereador Dutti e queria mais ainda parabenizá-lo porque ato da greve provocou uma discussão de grande importância que esses projetos chegam aqui nesta casa. Infelizmente, no nosso Brasil, o direito das pessoas precisa ser reivindicado através de atos dessas naturezas, muitas vezes querendo sonegar o direito de quem trabalha. Mas eu quero dizer, companheiros e companheiras, como representantes do Partido dos Trabalhadores aqui nesta casa, conte com o nosso apoio. Eu entro com pedido de leitura ao projeto, mas jamais quero antecipar nenhuma votação que possa precipitar a categoria. Eu entro num pedido de leitura porque vocês, tanto a gente, vamos ter um tempo para analisar esse projeto, para que seja ou não favorável a categoria. Mas uma coisa que eu mais questiono ainda, que os sindicatos, eu digo porque vem de uma categoria que nós sentamos na mesa e negociamos. E eu não sei porquê há dificuldade de discutir com as categorias organizadas. organizadas. Por quê? O direito de organização das categorias não é fulano, Beltrano, que vai tirar. É uma Constituição que garante. Então eu não sei porquê que há dificuldade de discutir com diversas categorias. E aí Obrigado.